Rapaziada, consegui tá gravando aqui um vídeo E rapaziada, ó Hoje eu sei como vocês tão vendo aqui Rapaziada, consegui tá gravando aqui E digo pra vocês aqui E rapaziada, eu vou tá ensinando aqui como é que você Consegue tá entrando aqui dentro Ó, aperta pra correr, aperta pra correr Desliga a internet, ó Desliga a internet Desligou, aí deixa ele correndo reto, ó Quando deu o 999 Aí, ó Vai, pula daí E rapaziada, olha isso Que legal Ó, tá vendo aqui Ele vai correr por aqui Tá rapaziada, esse mundo tá correndo Corre, corre, tá E esse esconderijo, tá rapaziada Não é Ó, ele vai correndo por aqui Por essas pedras, tá Eu tô assim com medo Pra não perder a vida Mas agora que eu me lembrei, né Que aqui não perde a vida Corre, aí quando você estiver aqui Tente fazer doar aquele negócio lá Tá, que eu mostrei Vocês ligam até a internet Tá ligando até a internet Ih, rapaziada, olha aqui, olha aqui, ó Tô dentro do negócio Não falei, rapaziada É isso, é isso, vocês, quando vocês dão a pulo Vocês, se vocês virem aqui, ó E dá a pulo, tá Olha isso, ó Viu, rapaziada Que eu tô dentro do negócio Aí se vocês quiserem isso aí É só vocês correm, ó Mentira, rapaziada Eu tô brincando Então, rapaziada É só vocês Não sei como é que vocês saem daqui Só que esse é um bug, tá Pra vocês conseguirem aumentar a pulo Na partida ranqueada Só que aí, rapaziada Eu não dava como pra vocês saem daqui, tá Então, velho Porque eu vou emissão com o ponto Vai, vai Eu só queria sair Tá, então, rapaziada Vem comigo Ai, eu gosto da aula Você não pode dar nada Cada um tem um Cada um tem uma bala Cada um tem muita bala Uma pra vocês Uma pra vocês Eu vou morrer aqui, tá Rapaziada Entrando a minha outra Pra continuar Esse top, tá Olha aqui Eu tô gostando Obrigada. 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 Eu te dou a caixa de lute. É só você me matar. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.